Boa noite a todos e todas, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, no início eu tentei resistir, mas aí a gente não está em momentos de poder resistir, ainda mais para falar sobre resistência, deve ser um tema atraente para nós no momento, então estou aqui, não consegui resistir, me entreguei. A segunda coisa, também queria falar uma fake news, o Paulo usou uma foto minha pintada de indígena, eu não sou indígena, mas gostei muito, porque quem está fazendo atualmente a grande resistência são os povos indígenas e comunidades tradicionais do povo negro, que é quem faz o enfrentamento, sempre fez, aliás, historicamente, então gostei muito, acho que foi super oportuno. A verdade de me reconhecer, de ter características indígenas, do direito a auto-determinação, que eu sou, mas eu não sou, infelizmente. Então, a gente vai falar sobre a questão da resistência nesse atual momento, acho que vocês já discutiram muito aqui sobre o contexto e sobre essa necessidade. Eu trouxe primeiro alguns elementos aqui para a gente pensar sobre o que é esse resistir, o que é essa resistência, o que a gente entende por resistência, que é um ato de não sucumbir, de não ceder, de não nos entregarmos ao opressor, o movimento de afirmação de si, de subjetivação. Nesse contexto, Foucault trabalharia essa questão da resistência, sempre atrelado ao poder, aquilo que nos oprime. Eu acho que é muito importante a gente ter essa noção nesse período. E o que seria um movimento de resistência, então? Um conjunto de iniciativas que a gente pode nos reunir, que a gente pode nos articularmos para resistir diante daquilo que nos oprime. O termo pode ser algo referente a uma organização de defensores e defensoras do ideal. Nosso contexto aqui, especificamente, de direitos humanos. É possível identificar esse cenário de resistência lá no período da Revolução Francesa, como herança do século XVI, em que se representava uma oposição à autoridade, mais especificamente ao cerceamento da liberdade. Todo movimento de resistência tem a ver com o cerceamento da liberdade, quando nos é privado. Então, ele vem impregnado desse valor político. É o direito de resistir, então, à opressão, ao direito de resistir, de ser quem se é. Foi incluído, então, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, já a partir do período histórico da Revolução Francesa. Isso foi o que começou essa auto-afirmação. E que, às vezes, a gente acha que a liberdade está garantida a todo momento, e a gente está se dando conta que não, que a gente precisa resistir o tempo inteiro. Quando a gente consegue, através de uma luta, conquistar algo, pode ser atacado, e a gente precisa continuar resistindo. Então, ao que resistir? Ao que resistir nesse momento? O que nos ataca? O que ataca a nossa liberdade nesse momento? São desafios enormes que a gente tem pela frente. E o Brasil não é o único país que passa por isso, infelizmente. Muitos líderes populistas, autocráticos e antidireitos, como nas Filipinas, na Hungria, na Turquia, o próprio Trump nos Estados Unidos, antes do Bolsonaro aqui, são ameaças à democracia, aos direitos humanos, às liberdades. É a volta do conservadorismo todo. E, inclusive, as Nações Unidas têm se posicionado nesse sentido, de ataques aos direitos, e não só aos direitos, mas às próprias instituições que garantem o direito. Os próprios tratados internacionais estão sendo atacados, estão sendo questionados para que não sejam válidos. A ONU também tem tirado, enquanto estratégia de resistência, tentar sensibilizar os governos para que façam ações na perspectiva de garantia de direitos e que reconheçam que se apropriem dos tratados e mecanismos internacionais de direitos humanos, e não, como o nosso presidente já fez aqui, tirem como piada, dizendo que vai retirar o Brasil das Nações Unidas e que não reconhece os tratados internacionais de direitos humanos. Então, aqui a gente elenca algumas coisas, então, do que a gente pode, do que a gente está resistindo. A primeira questão é o discurso de ódio, que busca incitar a violência, a hostilidade e discriminação. Está aumentando isso de forma drástica, né? Assim como a violência contra mulheres e crianças, violência ética e religiosa, aí talvez aumenta mais. A gente tem um governo aí que usa a religião como desculpa para ataques a todos os direitos, para violações e violências. E isso incita um discurso de ódio. Ontem, antes de ontem, foi quando o Bolsonaro assinou o decreto que os advogados, aqui muitos de vocês serão, não poderão ter armas, olha só. E isso afeta todas as populações, principalmente a população negra, que é quem mais morre, as mulheres, que já teve a aumento de 30% de violência nesse ano. Afeta quem sempre foi vítima. Não há segurança aí. Então, aumenta esse discurso de ódio. A gente precisa entender também que a questão do capital é muito importante. O capitalismo é um modo de vida que financeiriza tudo. A nossa vida, os meios de sobrevivência. Água é mercadoria. Alimento é mercadoria. E tem a do capital. Alimento é questão de vida. A água não pode ser tratado como mercadoria. É direito. Nosso corpo tem mais de 80% da água. E nos é negado o direito à vida. A gente tem que pagar por ele. Então, entender que o capital é realmente um problema que temos que enfrentar. O processo de criminalização, ele avança. Claro que isso não é de agora. Já tem um bom tempo que se busca criminalizar os defensores, defensores, as organizações. Mas agora está mais acirrado ainda. Agora, ganhando a perspectiva de radicalização e aprofundamento estratégico, inclusive. De corte de recursos para as organizações da sociedade civil. Além de tudo, inclusive, agora com a questão das universidades, para o povo pensar também. São todos os ataques para que a gente não pense que se possa criminalizar e tudo mais. Outra coisa também, a gente não pode ter a ilusão que o judiciário é parceiro efetivo nessa jornada. Vida e criação exigida jurisprudência. Todo dia tem uma jurisprudência. No próprio caso do Lula, a prisão do Lula é uma situação que não dialoga com a questão dos direitos humanos que colocam o judiciário, cria jurisprudência para o tal. Defender a Constituição, os tratados de direitos humanos, nesse momento, não é prioridade do judiciário. A prioridade é aniquilar esses direitos. Outra questão é a questão da limitação da participação popular. Congelamento e extinção dos conselhos e órgãos colegiados de políticas públicas que possuem participação da sociedade civil. O direito de participação é um direito que a gente tem. Mas nem isso, além de fechar... Quando você fecha um conselho, que você fecha comissões, você quebra o direito. Você nega o direito de participação popular. para que a gente não possa construir as políticas públicas ou dialogar. Porque tem direito... Opa, estou passando tudo aqui, hein? Como é que eu volto? Ih, acabou! Vou do outro lado, tá? Aqui. Isso aí. Alta porra. Isso a gente, então, vem assistindo esse desmonte a toda a questão da participação popular que nós tínhamos construído no último tempo vem sendo negada esse direito. Como é que a gente pode pensar políticas públicas adequadas que dialogam os direitos humanos se a gente não está participando? Não precisa ouvir a sociedade. Para que participar de tratados internacionais? Para que fazer parte do Conselho das Nações Unidas? Para que ouvir a OEA? E, cada vez mais, a exclusão, então, dos povos, comunidades tradicionais, dos LGBTs, das mulheres no governo. Os povos indígenas, comunidades tradicionais, analisam... Eles fazem uma análise assim. Não, nós já estamos acostumados com as violações. Nós sempre fizemos resistência. Sempre foi difícil. Nunca houve momento bom para essa população. Nunca. Mas eles mesmos analisam que pode piorar. No momento em que a gente tem... como ministro, alguém que diz que negro é preguiçoso, que índio é preguiçoso, né? Isso é muito doloroso para a gente pensar que pessoas assim possam ocupar cargos em governo. Deveria ser já proibidos. Então, eles analisam que isso tem de piorar. Inclusive, com os desmontes da FUNAI e o INCRA. Antes, a FUNAI era responsabilidade do Ministério da Justiça. Agora, eu passei para o Ministério da Agricultura. Inclusive, o INCRA também, que é responsável pela reforma agrária, que antes era responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas passou para o Ministério da Agricultura, na qual a gente sabe que tem um jornalista no poder. Então, vai ser muito difícil a gente ter algum território reconhecido. Se já era difícil antes, imaginemos agora. A sorte, como eles dizem, que eles sempre fizeram resistência, aliás, a gente tem muito para aprender com eles. Agora eu posso passar. Oh, voltei. Está voltando? Voltei. Está para cá. Gente, eu não estou bem com isso. Então, só haverá garantia de direitos se a gente resistir. E o que é essa resistência? O que cada um de nós pode fazer? Um elemento fundamental para responder, assim, esses ataques aos direitos, enfim, ao discurso populista e autocrata, é que cada um de nós repita cuidadosamente sobre as contribuições que podemos oferecer. Todos nós podemos defender os direitos humanos. Cada um ao seu modo. A gente não deve pensar, não, a minha postura não faz diferença. Faz. Precisamos todos, mas é aquele ninguém que solta a mão de ninguém. A gente precisa estar junto. A simples questão é que cada um de nós está em condição de fazer o que quiser. O desânimo ou os sentimentos de derrota não pode ser resposta. Eu confesso que eu já estou cansada, estou comendo as costas. A gente começa, poxa, vai falar de novo. Mas a gente precisa fazer isso. A gente não pode ter sentimento de derrota. Eu sei que é difícil cada dia um absurdo, mas precisamos continuar, né? Agora é a hora de contribuir para organizações e para os defensores dos direitos humanos da maneira como não fizemos no passado. Estar junto mesmo. Saber que a luta é de todos nós. É extremamente fundamental que fortalecemos as organizações que trabalham na linha de frente, que a gente apoie os povos indígenas, da população negra, a luta pela moradia, o MST. E nós precisamos estar junto com esse povo, porque esse povo que lota as ruas, a gente precisa estar junto deles também. É eles que fazem a resistência. E a gente, além de fazer o nosso papel, a gente precisa estar ciente, ser solidários com as lutas, entender que as lutas deles fazem diferença na nossa vida. Temos que fazer tudo o que pudermos para fortalecer o respeito pelos direitos humanos internacionais também. Entender e participar desses espaços, o governo diz que mais vezes diz, não, tem que ficar. A cada cinco anos, cinco, sete anos, o Brasil tem que apresentar um relatório para as Nações Unidas e como está a situação dos direitos humanos no país. Dificilmente o governo anterior cumpria os prazos, mas fazia meia boca. Agora, isso não parece ser pauta do atual governo. Não está nem aí. Isso precisa precisar, porque é importante, porque quando a gente apresenta esses relatórios de direitos internacionais, vem recomendações ao país. O país é monitorado para tal, para quem cumpra. Está num momento difícil em que o governo não está afeito a isso, mas a gente precisa fazer isso valer. Precisamos nos comprometer com os princípios das nossas próprias vidas, em nossas próprias áreas, discutir com os nossos iguais sobre a atual situação. Vamos precisar operar de uma forma muito mais criativa, tanto em termos internacionais como em termos locais. Haverá uma relação complexa entre esses dois níveis, como eu falei. Mas há sempre lugares que podemos fazer, que a gente pode fazer a diferença. Devemos continuar sendo chatos, ser a... A pouco eu percebo, incomodam e não te deixam dormir. É isso que a gente deve ser. Porque a resistência, realmente, ela só caga a nós. Ai, olha, ou... é porque eu acho que não é pra cá que é ponta, né? É pra lá. Então, estratégias de resistência, afesar da magnitude dos desafios. Fomentar estratégias de resistências locais e arreticuladas. Proteger as instituições que protegem os direitos humanos. Proteger as instituições que protegem os direitos humanos, porque o governo já tomou decisões, anunciou políticas e utilizou retóricas altamente prejudiciais nos direitos humanos, as principais instituições que devem proteger esses direitos. Botar um ponto final no ativismo foi a primeira fala que o Bolsonaro fez logo após a sua eleição. Quando ele ganhou a eleição, seu resultado, eu vou acabar com qualquer ativismo no Brasil. Não, a gente precisa continuar e precisamos proteger quem faz defesa dos direitos humanos. A medida provisória, a 870 que estabelece, que contesta a secretaria, do governo de supervisionar, coordenar, monitorar e acompanhar as atividades da medida provisória 870, muda o que antes era a responsabilidade de apoiar o monitoramento. Agora ela tem que monitorar o próprio monitoramento. É diferente. Tem os princípios de Paris, que são os princípios que regem que as instituições públicas devem ter estrutura, devem ser imparciais, composta por sociedade civil, para que a sociedade civil monitore. se no governo anterior era difícil, a gente nunca teve instituições totalmente dependentes, sempre foram paritadas, agora nem faz as paritadas, estão existindo. Então, é preciso proteger as instituições. Proteger também as pessoas e as informações. Confrontar o abuso da autoridade traz riscos à segurança e ativistas, aliados àqueles ativistas que buscam apoiar. Então, é importante o treinamento de segurança de informação, informação e segurança física também. É essencial para todos os envolvidos no ativismo pelos direitos humanos ter essa clareza. É necessário buscar financiamento de doadores para proteger os ativistas. A gente tem muito ativistas de direitos humanos ameaçados. É um momento muito sério. E a gente precisa cuidar de nós mesmos, porque, de certa forma, todos nós somos ativistas de direitos humanos. Imagina quem está na frente, na base. A gente vem aqui, discute direitos humanos, pode fazer um entrantamento, mas a gente volta para casa e dorme quentinho. Tem gente que não, que está ali diariamente, dia e noite, na luta. Sofre perigo mais do que a gente. Então, a gente precisa estar atento a isso. Criar novas alianças. Se os direitos humanos devem inspirar novas audiências, os ativistas precisam encontrar novas maneiras de trabalhar com grupos de todas as áreas, sindicalistas, ambientais, líderes indígenas, ativistas de favela, luta pela moradia, pessoas sem terras, com todos os movimentos. Os movimentos religiosos. Porque é somente através de alianças, de estarmos lado a lado, de estarmos um com os outros, é que a gente vai conseguir resistir. Sozinho ninguém vai conseguir. Então, precisamos estar juntos. Ai, Jesus. Progresso, verdades e documentos, fatos. Eu não lembro quem disse que se a gente abandonar os fatos, a gente abandona a liberdade. Então, a gente não pode esquecer os fatos. A documentação e a defesa dos direitos humanos devem ser enraizadas na apuração detalhada de fatos. E as novas tecnologias, imagens satélites, investigações de códigos alertas, análises quantitativas têm muito a oferecer nisso. A gente precisa estar atento a isso. Mas o trabalho principal exigirá tempo e compromisso para escutar as vítimas e testemunhas e, então, assegurar que as informações sejam usadas para promover a responsabilização do governo. Aqui, em março, a Sociedade Civil Brasileira teve uma audiência com a Bachelet, do comissariado das Nações Unidas. E ela disse assim, vocês sabem que ela é muito simpática ao Brasil, amiga do Lula, amiga do Adil e tal. Então, é muito comum a gente pegar e se referir a ela a qualquer coisa que sai na imprensa que o Bolsonaro e a gente já fala tal coisa, se posiciona. Ela disse assim, nessa reunião, gente, eu não posso me posicionar a todo instante, porque senão também pega. Eu preciso que vocês mandem informações, documentos, fax, lá fora e grandes documentos, não adianta ficar só me mandando de página, dito isso, ou uma reportagem, porque ela não pode ficar se posicionando assim. Então, precisa de muito fato, de muita informação, de material contundente sobre isso. Palavras bem usadas também são estratégicas. As palavras importam. Uma estratégia importante para o grupo dos populistas autocráticos é a manipulação da linguagem e a representação dos direitos humanos como incompatíveis com imperativos sociais e morais mais amplos. Em resposta, precisamos usar as palavras com cuidado estrategicamente. Precisamos sofisticar as formas de usar a linguagem e contar histórias sobre a vida das pessoas comuns. Já que as histórias são lembradas de uma maneira que fatos não são. E oferecem soluções de esperança em um futuro maior. Vamos usar bem as palavras. Vamos usar o discurso. Tomás? Só mais umas duas dicas. A partir dos espaços da educação que eu acompanho, então são coisas que a gente vai colhendo. Aí, por isso que tem essas dicas. Não é muito ideias minhas, não. É uma ideia do coletivo. Então, atuar globalmente e também localmente. A luta deve e será liderada por brasileiros e grupos brasileiros. Mas a solidariedade internacional pode e deve ser uma parte importante da luta pelos direitos humanos do Brasil. O Brasil tem um papel-chave regional e é um ator internacional importante, incluído a ONU. O Brasil fazia parte do conceito de direitos humanos. Fazia? Não mais, né? Então, a gente precisaria reassumir esses espaços. A gente precisa atuar globalmente e internacionalmente. Focar sobre direitos humanos na política externa do Brasil e seu engajamento com o mundo é uma parte essencial da luta. Será essencial criar alianças e parcerias com ativistas internacionais e trabalhar em estreita colaboração com grupos internacionais em atividade no Brasil. Anistia, survival, enfim. Os grupos internacionais são muito importantes de estarmos próximos dele porque eles têm uma visibilidade internacional e que ficam fazendo pauta ali no internacional. E, claro, sem esquecer o nosso local. Vamos sair da comunidade Iberatrilha aqui, vamos levá-la para fora. Vamos fazer reticulações internacionais. Uma outra forma também que eu estava pensando é engajar o governo, mesmo que a gente não goste dele. Mas a gente traz ele para a gente, porque ele cria uma responsabilidade. A gente chama. Ele não pode poder. Se ele entrar, a gente não pode bater tanto nele. Ele vai ter que fazer alguma coisa na sua água. Não sei se é uma boa. Eu tenho pensado muito sobre isso. Mas eu sugiro sempre que a gente puder envolvê-los, porque eu acho que a gente teria uma chance de dialogar, pelo menos abrir um diálogo. Também não podemos ser oposição e fechar. Estou acabando. E dinheiro, gente. Dinheiro importa. As organizações precisam ser dinheiro. A gente precisa ter financiado as nossas ações. A gente precisa manter a liberdade lá para que ele continue trabalhando, para que possa levar essa mensagem. Então, a gente precisa ser solidário. Se a gente não puder contribuir, vamos fazer projetos, vamos buscar, vamos achar alternativas. Dinheiro é importante para a luta agora, principalmente para as organizações possam se manter. Ah, e por fim, o que eles detestam, né? Vamos ser filosóficos, claro. Seja filosófico, por mais que trabalhemos duro para proteger os direitos e a dignidade de todos, temos que aceitar que não somos mestres do universo. Nem tudo está sob nosso controle. Então, também a gente tem que entender, a gente tem que olhar para si e saber, tentar, mas também não podemos desesperançar e desmoronar sabendo que não somos os super-homens, né? A gente não vai vencer todas as batalhas. Vamos ter contratempos e derrotas, mas devemos associá-los sem perder de vista a necessidade da força da luta pelos direitos. Não podemos desesperar. También vai vencer戀ando. Então, amanhã vai.